O tempo do beat primeiro Primeiro ele e depois nós Ai, vai ser esse mesmo Uou! 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 Essa é a história de um anão que deixava A não deixava! A não deixava! Deixava! A não deixava! O anão já deixava, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 Só pra começar Vou ter que bater nessa garota Que não sabe mandar Me mandam mais de me escrotar Melhor você trocar por outra Me desculpa te falar Mas eu tô na terra da garoa Pronta pra bater em você Que se pensa mandraca Desculpa, mas na minha frente cê toma tapa Porque eu nem quero falar Do seu corre, não sei onde você mora E se vier com marra você morre É só pra começar Só pra aquecer Sabe que eu vou te matar Desculpa, eu vou te falar Não adianta olhar com essa cara Cê não sabe debochar Eu não preciso debochar Só matar Se o inimigo tá na frente É só ratatatatá Só matar E eu chego com a verdade É a terra da garoa A mandrake é tempestade Então toma cuidado Que aqui nós tem punchline Sabe, faço improviso Isso tudo é freestyle Não quero debochar Você entre desespero Meu olhar é sanguinário Ele te treme de medo Vem na minha reta Que cê sabe que eu tenho Minha miriné discreta Pra você ver Que eu tô no proceder Eu te apresento Vocês são do RJ Os mandrakes de SV UOOOOOOOOOOOOOO Aplausos Aplausos Muito barulho Ah não, vem aqui Muito barulho pra essa batalha, família Meu deus UOOOOOO Aplausos 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 Muito barulho pra quem gostou das cima da Athena Diferentemente Muito barulho para a Niske UOOOOOO E aí, família Niski, um a zero, mas avisa ela que tudo que vai... Volta! Quem terminou? Começa! Bom que a Emily fala baixinho, quem quiser ouvir vai ter que calar a boca. Vai ter que calar a boca, tem que prestar atenção, família. Levanta uma geral, família. Levanta uma geral. Deixa eu entender o bicho, deixa eu ver. DJ A.T. Check-se. E aí, o que é que há? Ela te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ela te atacou, você vai deixar. Paralha, mano. Sabe que no beat agora, mano, eu tolero. Toma cuidado, senão vai tomar dois a zero. Mete marra, mano, eu posso o que eu quero. Então cê sabe que agora eu nem desespero. Tô metendo marra mesmo, porque eu posso e consigo. Sabe que na rima agora eu sempre prossigo. Porque eu vim aqui e rimo de coração. Meto marra e eu ataco, que eu me sinto um gavião. E sabe que agora você vai virar a caça? Por isso no meu bonde, nós soltamos a fumaça. Tenta entender que é que eu faço rima. É o bonde da fumaça, cê se perde na neblina. Então, será que vai desaparecer? Será que nesse grave agora você vai bater? Eu tenho gol, eu tenho show. Tudo o que eu espero. Só que toma cuidado, senão vem o dois a zero. Não vai vir o dois a zero, porque eu tenho ponte pra trocar. E sei que você não aguenta. Cê quer vir com marra, mas hoje vai tomar barra. Botar marra é fácil, difícil é você sustentar. Gente, mas cê quer aprender a fazer rima boa? Então olha, você falou que é tempestade. É uma tempestade em copo d'água que não chove e nem molha. Volta, mas sabe que Atena faz um rap diferente. Sempre entrando na tua mente. Vem com as rimas de tempestade que eu vou fazer o me enchente. E aí, cê não entende? Que eu vou matar essa MC, é facinho. Me matando devagarinho. Quer aprender a temar, parceira? Olha pra mim. Caralho, quer aprender a temar, então olha pra mim. Não sei se você deixa, viu? Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. E aí, família? Levanta a mão geral, vocês pediram o terceiro round. Falou o bolão. Falou o bolão. Bolado. Sabe o bolado rap? Olha. Quatro versos, dois dois dois. Ai. Que amassado. Olha a minha puxada aqui. Que eu não percebi. Essa é a história do ano que me chamava. A não deixava. A não deixava. A não já te chamou. Será que vai acender? Vai morrer ou vai voltar? Vai voltar ou vai morrer? Vai morrer de chamou. Joga o bloco e na blanche. O que vocês querem ver? SORGUE! Já que o assunto é água, eu já percebi que essa MC nunca sai ilesa. Eu acho que tua rima tá presa. E pelo visto a água da sua mente tá numa represa. Eu não entendi. Mas me desculpa, minha parceira, que cê não entende. Que eu não sou comum. E repito que eu não sou comum. Minha rima é uma enchente de água e ela afoga qualquer um. Deixa que eu volto rimando que o meu rap é insano. Eu faço meu mês e meu ano. E você é a sujeira, eu te boto pra debaixo do pano. Isso eu pude entender debaixo do pano. O problema não sabe resolver. Mas tudo bem, por isso que você é enchente. Igual o Sebastião, tá matando vários inocentes. Mas eu não, sabe que eu tô agora. Eu faço porque eu sou conexão. Tudo bem que agora na rima não é enfeite. Realmente minha água é a ponte, mas tá tua sede. Você acha que eu tô fazendo mal? O meu rap então você não prioriza. Que eu faço de improvisação. Me enchentei igual chuva no Maranhão. Ela chove pra quem precisa. Mas aqui tá um pouco diferente. Não sei se você leu a internet, se você viu o que acontece na frente. Mas eu sou um pouco diferente. Por isso que eu faço improvisação. Sou o bem e o mal. Eu sou o próprio Felipe Boladão. Não tá em SP, você vai se fuder. Você fala de aqui, mas mantém o meu conceito. O rap eu faço direito. O clima pode até esfriar, mas vai chover do mesmo jeito. Só que eu me sinto até um vulcão. Pode vir chover no que eu me sinto até em urupção. Você que tem que entender, minha rima é escancada. Se não for na própria chuva, eu te mato na minha lava. Mas eu não esquenta, releve. Pode matar com a lava, porque sua quentura é leve. Me desculpa. Mas vou te matar. Você vem pra ser lava, eu vou pra ser magma. Mas tudo bem, eu tô nessa raiz. Aquela queimadura que você lembra e faz a cicatriz. Aí você vai entender que eu tô nem inseguro. Você vai lembrar por todo o seu presente e seu futuro. E aí, família? Muito barulho pra esse terceiro round. Isso é Batalha da Leste. Família, vocês ouviram acima. Sejam justos. Por quem começou, muito barulho pra minha direita. Atena. Diferentemente, barulho pra quem gostou da rima da Nisqy. Nisqy para a próxima fase em família. Muito barulho, minha pena. E aí? Fala comigo. No Rio, qual é a sua batalha? Qual é a sua rima? Onde eu te encontro? Diretamente da batalha do Ralfordense, a Baixada Fluminense. Batalha do Coliseu. É só jogar lá no Instagram. Arroba Atena BXD. Segue lá. Vocês estão zoando que eu xio. Tá zoando que eu xio, né? Suave, suave. Mas é isso. Tamo junto. Segue lá. E salve Batalha da Leste. Amado. Vai, gente.